A justiça feita pela comunidade e para a comunidade. Assim pode ser definido o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Popular da Justiça Comunitária, implantado recentemente no bairro São Pedro, em Vitória. O núcleo vai mediar conflitos entre os moradores, como brigas de famílias e vizinhos. A meta é promover a cultura da paz na região. Foram pré-selecionados 30 pessoas da comunidade, pessoas voluntárias, entre as pessoas que se dispuseram a fazer uma capacitação promovida pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário. Então a Secretaria de Reforma do Judiciário contratou um instrutor que veio à comunidade proporcionar 56 horas de capacitação para esse grupo. Esse grupo, anterior a essa capacitação específica, participou de várias oficinas em direitos humanos. E depois dessa capacitação de 56 horas, foi feita uma seleção, considerando perfil, assiduidade, participação na capacitação, para que no final nós tivéssemos um grupo atendendo os casos de conflitos diversos aqui. Os 14 mediadores populares são voluntários e moram em São Pedro. Eles vão ajudar a resolver os problemas da comunidade por meio do diálogo. A comunidade reconhece aquilo que chega para melhorar as suas condições de vida. E a mediação, nesse sentido do aprendizado, ela trabalha para o futuro. Porque esse aprendizado do diálogo, na medida em que as pessoas se tornam autoras para resolver os seus próprios problemas, seus próprios conflitos, isso vai acontecer em outras ocasiões da sua vida. Não só naquele caso que está em tela sendo mediado. Inclusive para orientar até outras pessoas na comunidade. Gleiser está no bairro há 30 anos e já participou de vários trabalhos comunitários. Depois de 56 horas de treinamento, hoje está habilitada a ser uma mediadora de conflitos. É uma comunidade carente, é uma comunidade periférica e que tem uma permanência de conflitos que não são resolvidos através do diálogo, e sim através de brigas, de violência. Qual o desafio, o maior desafio que você acha que você, como mediadora, vai encontrar aqui? Que as pessoas se conscientizem de que o diálogo é a melhor forma de estar solucionando os seus próprios problemas. E que as pessoas podem estar desafogando o judiciário, que é uma burocracia em resolução desses problemas, e que elas mesmas podem estar entrando em um acordo e prevalecendo a paz. Os mediadores também vão dar orientações sobre direitos. Os casos que não resultarem em conciliação serão encaminhados para a justiça. As pessoas aqui da comunidade conhecem a realidade dos moradores daqui, os tipos de conflitos, as necessidades que essa população tem, e fala também a mesma linguagem. Isso é muito importante, que as pessoas tenham acesso a pessoas que falem a mesma linguagem que elas, e que entendam o seu cotidiano, as suas necessidades, a realidade na qual ela está inserida.